Fala aí pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Pills E hoje eu invadi o canal do Master Stunts aqui pra pedir uma força pra vocês Que vocês se inscrevam no canal e ativam o sininho pra poder dar uma fortalecida nos vídeos O canal vai ser focado em GTA V, como vocês podem ver E meu link vai tá na descrição, se vocês puderem me ajudar aí Eu agradeço muito, Deus abençoe você, tá bom? Fiquei com Deus e falou E bugada na gana, lá a calça aqui é foda É foda mesmo, acho que a gente joga as corridas bem feitas É, faz tempo Ai eu bati, cara Isso, David Josh É disso que o povo gosta Ih rapaz, eu roubei Ah não, eu errei Ah nossa senhora, eu não vou nem falar nada, galera Comentem aí sobre isso O que você fez? Eu não sei nem explicar o que aconteceu, velho Mulher E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto